Oferecimento ExitLag, se você está com problemas de ping nos seus jogos online, acesse o primeiro link da descrição. Fala rapazes, o que que fala é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, olha só mano, a Microsoft conseguiu reduzir o preço do seu novo aparelho, o Series X e o Series S. Isso mesmo que você ouviu, a gente conseguiu uma redução no preço dos consoles da nova geração da Microsoft, antes mesmo dele ser lançado. Isso é muito bom e a gente vai comentar aqui nesse vídeo, só peço a vocês clicarem no like, se inscreverem aqui embaixo, que é muito importante e me sigam nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom galera, olha só cara, que coisa extremamente positiva pra gente, que é consumidor e que paga caro pra caralho em todos os consoles e absolutamente tudo aqui no Brasilzão. A Microsoft anunciou um corte de preços já antes mesmo do lançamento do novo Xbox Series S e do Series X. O quanto isso é positivo, se teve a ver com aquela redução de imposto que o Bolsonaro conseguiu passar lá, que ele assinou lá no documento oficial, entre outras coisas que a gente vai conversar aqui. Bom, vamos deixar claro o seguinte, os preços continuam caro pra cacete, porque a gente vive no Brasil e a realidade é essa. Porém, a gente teve uma redução bem considerável, até não foi uma reduçãozinha tipo de 100 reais na questão do aparelho, e sim de um valor muito mais alto. Então olha só, a imagem que eu tenho pra divulgar pra vocês é essa daqui que vocês estão vendo agora. Então a gente pode ver que o Xbox Series X abaixou de 5 mil para 4 mil e 600 reais, uma queda de 400 pila, velho, isso é muita coisa. Já em comparação ao Xbox Series S, a gente teve uma redução de 3 mil para 2 mil e 800, no caso 200 reais de diferença. O que também já ajuda mais ainda o console que é a porta de entrada pra nova geração com preço muito mais acessível do que o Series X. Apesar de ser muito caro, é bem mais acessível. Então a gente tinha um console que já valia 3 mil reais, a gente já falava, não, é bem acessível, dá pra gente começar ali, né, porque a gente pegava na época dos lançamentos dos consoles, é mais ou menos isso mesmo, só que agora a Microsoft conseguiu reduzir em 200 conto. Isso dá pra você comprar basicamente um jogo ali no lançamento, se você tiver mais uma graninha pra acrescentar nesse valor total. O que que eu acho disso? É lógico que eu acho positivo, né, galera? Pelo amor de Deus, quem que vai achar, quem que vai ficar contra uma parada tão importante como essa? Mas é importante a gente falar sobre Bolsonaro e a questão da redução dos 10% do IPI. Galera, pelo amor de Deus, a redução foi extremamente positiva, como eu falei no meu vídeo lá, fico muito feliz que isso aconteceu. Dou meus parabéns ao presidente, embora não concorde mais com ele com muitos aspectos, eu já meio que não confio mais, como eu já falei naquele meu vídeo. Mas isso é uma coisa boa, ele fez uma coisa boa, isso daqui tem que ser aplaudido, você não pode simplesmente olhar quem fez, você tem que saber o que foi feito. Isso é o mais importante. Porém, pessoal, prestem atenção, 10% da redução não é 10% de redução no preço do jogo, no preço do console, não. É 10% de uma porcentagem que já existe desse imposto, fora os outros bilhares de impostos que a gente tem. Esses 10%, pra ser mais exato, a gente nem sente na ponta final, porque a gente teve os 10% do ano passado, ele reduziu ali em uma questão de 200 reais na questão do Playstation 4, coisa que eu mencionei no outro vídeo. Mas isso porque a Sony também já tava com o aspecto de ganho bem maior, eles só aproveitaram aquilo. E pelo que parece, a Microsoft fez a mesma coisa agora com a questão do Series X e o Series S. Então, olha só, esses 10% não chegam em 400 reais, galera. Não chega. Então, não é por conta do IPI. Eles usaram isso como uma excelente manobra, isso eu posso ter certeza. E provavelmente, visto a questão do Playstation 5, que tava no mesmo preço, eles falaram, mano, dá pra gente arrebentar isso daqui. Porque, na minha opinião, o que eu vejo acontecer é uma única e exclusiva palavra. Concorrência. Como eles têm concorrência, eles precisam bater o preço do seu concorrente, eles precisam fazer isso. Claro que estamos falando em países fracassados, como o Brasil. A gente não tá falando da América, dos Estados Unidos, que lá o preço simplesmente é batido, tipo, de 500 dólares. Olha a diferença, velho. É surreal a questão de preço lá, mano. Outra coisa. Dava pra reduzir mais esse valor? Olha só, galera. Eu não acredito que dava pra reduzir mais. Até porque é o lançamento do aparelho. Vocês sabem que bagulho eu vou lançar, vai passar 3 meses e já vai ter uma queda absurda de preço. Sempre é assim. Por isso que eu não recomendo você comprar nada no lançamento, mano. Um jogo é uma coisa totalmente diferente. Ainda eu discordo pouco, mas é totalmente diferente. E aí sim, vocês vão pagar um preço extremamente mais justo do que essas bagazes que a gente tá vendo aqui. E agora o importante é a gente pressionar a Sony a abaixar o preço do PlayStation 5. Se a Microsoft conseguiu, eles também conseguem. Então, e aí, Sony? Agora é a vez de vocês. A gente só tá esperando você reduzir o preço de vocês também. Porque aí sim, a gente vai acreditar que vocês estão preocupados com o seu consumidor. Mas agora eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acharam disso? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. Vídeos aqui todos os dias da semana. Siga minhas redes sociais estão todas na descrição também, beleza? Muito obrigado a todos. Fica o Deus e fui!